A Comissão de Orçamento e Finanças Públicas, Comissão de Direitos Humanos, Igualdade Racial e Defesa do Consumidor, Comissão de Desenvolvimento Econômico e Transporte do Sistema Viário, em reunião conjunta, às 11 horas e 41 minutos, vou proceder à chamada dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras. Vereador Braulo Lara. Presente. Vereador Pedro Patrus. Presente. Vereador Gilson Guimarães. Presente. Vereador Miltinho. Presente, presente. Vereadora Fernanda Altoé. Presente. Vereador Wesley. Presente. Eu também estou presente, portanto... Vereador José Ferreira. Estou presente, presidente. Eu também estou presente, portanto, havendo coro regimental... Tem mais algum vereador presente? Eu também estou presente, portanto, havendo coro regimental, declaro aberta esta reunião. Item 1, discussão e votação, parecer sobre proposição e sujeito à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 409, barra 2022, em segundo turno. Ementa da nova redação, da nova redação, artigo 10, da lei 11.367, que autoriza a concessão de subsídio mensal ao transporte público-coletivo convencional e suplementar de passageiros por ônibus no município. Autoria. Vereador Gabriel, Ciro Pereira, Henrique Braga, Irlan Melo, Jorge Santos, Léo Marilda Portela, Juliano Lopes, Reinaldo Gomes, Preto Sacolão, Vanderlei Porto. Relator, vereador professor Claudinei Doolim, conclusão do parecer pela aprovação da emenda 1 e da subemenda nº 1 à emenda 1. Eu coloco em discussão o parecer. Para discutir. Para discutir o vereador Gilson Guimarães. Eu gostaria de colocar aí, presidente, uma observação que nós vereadores devemos tomar muito cuidado, porque as empresas, de uma certa forma, elas não estão cumprindo. Mesmo a gente estar votando esses subsídios, a gente ainda encontra uma dificuldade muito grande as empresas em já saber que elas são beneficiadas e estão cumprindo os horários. Isso não encontro só aqui no aglomerado da serra, mas vários belo-horizontinos têm reclamado na questão dos atendimentos aos ônibus, os horários de ônibus. Esses aplicativos que ficam falando que o ônibus vai passar até agora não estão passando. Muitas empresas ainda, nós devemos fazer uma fiscalização, porque ainda existem muitas empresas que não estão cumprindo com o seu devido horário e não estão liberando a frota de ônibus como deveria ser liberada. Então, eu gostaria de dizer que nós devemos estar fiscalizando, ficar em cima disso, porque senão nós vamos virar chacota da população belo-horizontina de votar esse subsídio e as empresas não nos atenderem adequadamente. Muito obrigado, vereador Gilson Guimarães. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu vou colocar em votação. Em votação, o parecer. Como vota o vereador Braulio Lara? De acordo com o parecer. Como vota o vereador Pedro Patrus? De acordo com o parecer. Como vota o vereador Gilson Guimarães? Vereador Gilson, estou com o microfone fechado. De acordo com o parecer. De acordo com o parecer. Muito obrigado, vereador. Vereador Miltinho, como vota a vossa excelência? De acordo com o parecer, presidente. Como vota o vereador Wesley? Eu voto com o parecer. Como vota a vereadora Fernanda? Com o parecer. Eu também voto com o parecer. Ah, perdão. Como vota o vereador José Ferreira? Eu voto com o parecer, presidente. Eu também voto com o parecer. Portanto, aprovado o parecer ao projeto de lei número 409 barra 2022. Quero aqui fazer um registro de agradecimento a todos os vereadores, a vereadora que está participando dessa reunião. Esse projeto é extremamente importante para poder atender e socorrer o transporte suplementar e os taxistas que operam o taxa de rotação na cidade. Muito obrigado a todos vocês por terem comparecido a essa reunião conjunta. Agradecendo a presença de todos, às 11 horas e 45 minutos, declaro encerrada essa reunião, desejando uma excelente semana a todos. Muito obrigado, vereadores, vereadora. Muito obrigado. Bom dia a todos aí. Fernanda, esse beat tênis aí está te rejuvenescendo, hein? Ê, beleza. Beleza.